Yeah, é o Kanga G, niggas, está de volta, antivírus, wassup, drya, what up, meu puto, tino gigante, como é que é, vamos com esse mano. Se o assunto é rompimento, eu tô a fazer carreira, estamos a romper barreiras, faço rimas de cabina ao cunene, se eu ficar muito à vontade eu vou passar fronteiras, não quiseste ontem, mas hoje é quem queira, isso não era pra nós, era o que dizias, oi, se eu tô niga fresca, sou uma guerra fria, tô na via, cada dia atrás de pão de cada dia, em qualquer canto atinjo notas, mas no beat continuo o risco e sopra, deixa claro que o letraves, que o meu pau conhece tantas línguas, a minha dica é poliglota, o que disse ao meu respeito, não me importa, sou vencedor, só devia beber na taça, e a minha cara no pafleto, lota a casa, tantas graças a trabalho, estou a me sentir um diplomata, pafaca, romoplaca a parte, e já não falta tanto, e para de adorar esse teu ídolo que já não encanta tanto, e já não encanta tanto, fraco, com essas barras é difícil acreditar que eu já não encanto há tanto, tempo, é que nós, desvendamos essa merda toda, juro, já não há segredos, entendemos cedo, que é melhor viver com coragem pra não morrer de medo, cadê o teu respeito, hoje o puto bate na sítio e com as rimas criadas lá no gueto, caguei pro movimento, poso com os niggas que só querem ver o meu desenvolvimento, só foda o teu dialeto, se tentares com certeza verás a morte de perto, novo Agostinho Neto, vosso rap é tipo a canista, tá com pouco peso. Purchase your track, mandei, 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 mandei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho